A gente tem a horta comunitária, a gente tem aula de samba rock, a gente tem aula de música, enfim. Mas diversas atividades foram interrompidas por conta da pandemia, o cursinho popular. Mas a casa tá cumprindo aí, como vocês puderam ver, uma função social que é ajudar a nossa quebrada, a nossa comunidade com a cesta básica, pois afinal de contas, né, diante da pandemia, muita gente tá passando perrengue na quebrada, o amparo econômico não chega, né, o amparo sanitário também não chega, enfim, uma parte de gente morrendo, a nossa juventude sendo perseguida pela polícia, genocida, né, sendo espancado, e querem destruir agora esse polo cultural, educativo, social, né, pra construir uma base da GCM, sendo que a 800 metros nós temos aqui a 73DP. Então isso é surreal, e quem tá impulsionando isso, conduzindo isso, é o senhor vereador Ricardo Teixeira, do partido DEM, foi ele que emitiu o ofício pra fazer essa desapropriação, pra tirar a gente daqui, pra tirar todas as coletividades que estão nesse espaço, atuando em pró a nossa quebrada, desenvolvendo um trabalho cultural, social, né, e educativo também. É um absurdo, é um absurdo. E a gente vai ficar aqui, lutando, resistindo. Atenção, senhor Ricardo Teixeira, partido DEM, nós somos o povo. Vocês não vão tirar nós daqui assim não. Tá entendendo? Não vão. A população não precisa de mais um posto policial, a população precisa de educação, a população precisa de arte, cultura, transporte, lazer. O senhor deveria estar preocupado com outras questões, não em querer tirar um espaço público, um espaço gerido pelos coletivos, por articuladores da comunidade. O senhor deveria estar se preocupando com questões de saneamento básico. O senhor deveria estar se preocupando com outras questões, questões estruturais. A questão da cultura aqui na comunidade do Jaçanã, nós estamos preocupados. E o senhor deveria estar apoiando, não querendo atrapalhar. Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, resiste. Vamos resistir, família. Nós vamos lutar por esse espaço. Não vamos sair daqui. Salve, meu irmão. Salve, rapaziada. Não vamos desistir disso aí não, irmão. Esse espaço aqui é nosso aqui, ó. Já faz tempo, conheci o pessoal aqui há pouco tempo, mas é um belo trabalho aí. Nunca vi nada parecido na região. E hoje me confrontei aí com a situação aqui da polícia, oprimindo até uma senhora aqui, que pelo meu ver, ela estava sendo oprimida. Quando eu cheguei, eles mudaram um pouco o contexto. Me apresentei com uma artista local aqui. Vamos lá.